Tira o pó do controle, cara, pior que tava com... Não, eu cheirei o controle, mano, caralho, velho Eu tava com pó mesmo, era pra assoprar, não pra cheirar Caralho, eu fui cheirar o pó, mano, que isso Eu não sei por que eu fiz isso, cara Caralho, vou achar que eu sou drogado, mano Pelo amor de Deus, mano Não sei por que eu cheirei o controle, mano Ela falou, tira o pó do controle, eu cheirei Cara, não uso drogas, chat, eu juro pra vocês, mano Pelo amor de Deus, mano Não sei o que aconteceu, velho Vou bater nos fios Ai, caralho Duvido ele me achar, eu duvido Eu duvido ele me achar Variável, escruzar o braço Sentar no chão Acho que tem marcação também É um pouco baixo Eu tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Ah, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Não Não, você disse, eu não vi Não, ele também tá pegando fogo Não Ferrou Você besta, cai em boneca do céu, gente Que susto que eu levei Pô, tô em choque, mano Tô em choque Calma aí, calma aí Nossa, chegou que dá calor É verdade, né? Não pensei nisso Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Nossa senhora Pera, isso tá na minha cara? Salva a alma que o corpo tá... Ai, caí Tô no mal e não tem médico nenhum aqui Que seu oxigênio com esse peido Ô, garoto, você tá sangrando, garoto? Pô, ele tá agonizando essa pergunta aí Eu tô sangrando por todos os lados Dá pra sangrar Muito, muito, tá sangrando muito Demais, verdade, demais Que isso Qual é o seu pix, meu? Calma aí Isso aí Não sei, não, tá vindo isso Qual é o seu pix, meu? Sai, pô Eu vou mijar na cara do tio Vou mijar na cara do tio Bele, bele Toma Calma, por que criança do inferno Qual é o seu pix? Ai, mijei no chão, mijei no chão Que nojo Ai, mijei Ai, mijei Ai, mijei Ai, que nojo Agora foi, né? Vai ficar Vai ficar pegado pra vocês Pra ver a porta, né? Então vai dar pra sair Fiz merda Meu Deus, eu fiz merda, cara Meu Deus, eu fiz merda Ai, foda-se Sou Sou eu e a menininha? Tomou Caralho Gente, eu odeio o pobre Pode, pode clicar pra isso Eu não gosto de pobre Mano Como assim não tem dinheiro, velho? Que história é de não ter dinheiro? É, o meu é Ai, caramba 3, 2, 5, 1, 8, 0 Não sou Não sou o problema Sai do carro, seu, seu Sai do carro, seu Nem poder Matou Matou, matou, matou Eu tô embaixo do carro Segundinho vai ganhar um presentinho Até rima, velho Segundinho vai ganhar um presentinho E o segundinho vai ganhar um presentinho Acabou A Tris tá vindo Onde eu achei? Não tem o tempo, Tris Não, se o pai não vai conseguir, velho Não, não sei o tempo, minha amiga Eu tô muito atrás Onde ela tá? O Tris! Se o seu pai não vai me encontrar Ô, é O que é isso? Caixa, eu tô preso Eu tô preso no barru, mano Ô, caralho, Playstation Vocês vão me fuder mesmo? Vocês vão fazer eu abrir essa merda? Chat, eu vou ter que gastar meus éter, mano E cabe recurso A promotoria Para solicitação de pena de morte Com isso Eu finalizo a audiência A audiência extraordinária Realizada hoje Às duas e quatro Horário de Brasília Os senhores estão dispensados Por gentileza O oficial de maior Presente aqui Joga a arma no chão Arma no chão Solta a arma Solta a arma Agora Bom na cabeça Que que é isso, pô? Solta a arma Bom na cabeça Que que é isso? Caralho Ai! Tá usando demais Onde você viu o gringo? Ai! Que isso? Ai! Socorro Meu irmão Quer um papel ou não? Papel na minha mão Sorte no amor, hein? Tomar no cu, porra Vai se fuder Nunca vi esses caras Não quer comprar Liga pra polícia Pô, não quer pra comprar Fica na moral, tá ligado? Porra, pra que que vai ligar pra polícia? Vai se fuder Fica bravo com essas coisas Puta gancho Pô, meu corre, caralho Meu trampo Fala, doutor Quer comprar um papel ou não? Você tá bom? Vai tomar uma se... Ah, bom Correu, tudo bem Eu não sei se você pode me ver Mano, como assim depressão, velho? É só... Gente Assiste um stand-up do Afonso Padilha, gente É fácil O que você acha que existe stand-up, mano? Pra não ter gente depressiva, velho? Foi atender a ocorrência Doutor, fiz uma tatuagem Eu ia arrancar a camiseta pro senhor ver Caralho Nervoso ou não? Então Tamo junto Parecendo com o pessoal lá do Motocube Não, fica sem Pra eu conseguir tratar aqui Alô? Alô? Fica sem a camisa Pra eu conseguir tratar Fica sem? Sim, pra eu conseguir tratar Tá bom Ué, mas não era de graça? Não, então Fica sem a camisa Pra conseguir tratar Ah, entendi É que você falou Fica sem Eu achei que fica 100 reais Não Eu nem tinha feito nada Desculpa, desculpa Amor, hoje é nível do meu pai Depois manda um áudio pra ele Ah? Manda o número dele 61 anos O número dele Esse é o número dele, ué 61 É, e o Pedrão fazendo o que? Só sacanagem pra ela rir Ah, o seu Tô aqui, tô aqui É na casa antiga, será? Te acompanho há tanto tempo E é triste ver que você tá ficando assim Não esperava te ver nessa situação Calvície é realmente uma coisa pesada Seu cu Mano é calvície, tio Tô tirando Ah, nem respeita eu Só fala bosta Indecente Frente, deixa entrar na frente Não conseguiu entrar na porta Foi, 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 foi Vambora Gente, o que que é isso, gente? O que que você falou, Bruninho? Eita Ah, Bruninho? O que foi? Tá grossa que eu tô entrando na puberdade Bruninho? Meu saquinho tá crescendo, tio Peraí Bruninho? Oi Opa Tava com o pigarrinho aí, né? Eu tava com o catar It's my life It's now or never I am gonna leave Forever Forever Tchau Tchau Tchau